Oi gente, chegou parte 2 de Respondendo as Inscritas E gente, esse parte 2 tá quase todo pra uma inscrita só Tem umas perguntinhas de outras inscritas, mas é basicamente as perguntas que a Elisa Guedes fez Elisa, obrigada por ter feito 15 perguntas pra gente fazer esse parte 2 existir tão rápido, né? Porque eu fiz o parte 1 de semana passada, vou deixar linkado aqui nesse vídeo E a Elisa não fez perguntas de tag, perguntas que vai ter em qualquer Respondendo a Inscrita Não, ela fez perguntas muito específicas e pessoais pra minha pessoa Isso significa que ela me acompanha, então assim, tô muito feliz, obrigada querida Vou responder todas as suas perguntas hoje E se você gosta desse tipo de vídeo, vem comigo Gente, vocês vão escutar aí o fundo do som, que é da Airfryer, tá? Que tá assando o meu peitinho de frango lá Que já já eu vou almoçar, eu tô no horário do almoço de quinta-feira E eu tô gravando pra vocês esse vídeo pra sair amanhã quentinho Então bora pra primeira pergunta da Elisa Guedes Ela perguntou Você disse que tem vontade de mudar, poderia explicar o motivo? Qual o tipo de moradia que eu gostaria e qual lugar sonho em morar? Eu tenho vontade de mudar porque onde eu moro não é seguro É um local onde tem muitas questões assim que me incomodam As casas são muito próximas e os mesmos são muito invasivos Não respeitam certas questões como, por exemplo, o som alto, a privacidade Sabe, assim, é muito chato, muito chato mesmo E eu queria morar em um lugar que fosse tipo um condomínio E que as casas ficassem um pouco longe uma das outras Que a gente tivesse assim mais essa privacidade, né? E esse silêncio Porque eu sou uma pessoa que eu faço silêncio Não fico fazendo barulho na minha casa, né? Pra incomodar ninguém Então assim, o contrário não tá acontecendo E eu gostaria que fosse um lugar onde eu tivesse espaço pra caminhar com a Júlia Pra correr, que estivesse tudo perto, sabe? Seria assim, o ideal A segunda pergunta é Você vai ter sala na sua casa com sofá, TV, etc? Eu creio que sim, por quê? Eu pretendo me mudar daqui E eu pretendo me mudar daqui já casada com o Lucas Então eu acho que seria legal ter uma sala Até quando tá podendo receber, né? A minha família, tá podendo receber a família dele, né? Porque aqui não tem Então assim, fica na cadeira da mesa Ou então fica na rede Ou então fica lá na minha cama É uma coisa assim Mas seria interessante que tivesse Pra receber essas pessoas da nossa família mesmo A gente não vai ter assim um monte de gente na nossa casa Porque eu não sou uma pessoa de receber pessoas E o meu namorado também não é Então assim, talvez só pra receber família E pra eles terem um pouco de conforto, né? Onde a gente for morar Teria a questão Você tem dois concursos, duas cadeiras como professora Ou é uma cadeira e uma extensão de cargo horário? Eu sou... Eu tenho um concurso, né? Uma cadeira de 40 horas O que me impossibilita de realizar o meu sonho De ficar só no horário Mas Deus vai avisar e vai logo aparecer Nesse concurso Eu vou fazer e vou ficar assim só 20 horas Em nome de Jesus Porque 40 horas pra mim já tá ficando pesado É uma carga de 40 horas Uma pergunta Eu pintaria seu cabelo Tu faria algum banho de brilho Devido aos cabelos brancos Poderia explicar o motivo? Eu não tenho atualmente vontade de pintar meu cabelo Pelo contrário Eu quero muito que os cabelos brancos, olha Apareçam Eu acho que meu cabelo tá na melhor fase dele Meu cabelo nunca foi tão saudável Como ele tá agora Tão brilhoso As pontas encorpadas, sabe? O fato de eu não pintar Não ficar usando químicos Tem me ajudado muito nisso Então assim Eu quero deixar mesmo aparecer Eu quero que apareçam brancos Mas isso não significa que eu não posso mudar E um belo dia acordar e dizer Que eu quero pintar meu cabelo de preto do lado Porque eu sou muito assim, sabe? Eu sou muito de cortar o cabelo curto Eu sou muito de pintar Eu sou muito... Mas eu tô aí há 4, 5 anos Desde que eu venha minimalista Eu farei de pintar Eu não sei se isso vai perdurar Mas eu tô amando meu cabelo E eu acho que vai sim Por muito tempo Aqui na pergunta Como foi o tempo que passou Se preparando para concurso? Foi bem difícil Mas foi muito bom Eu fazia... Eu estudava para concurso Em casa de madrugada Tipo, ia todo mundo dormir Eu ia para a sala de mosturas da minha mãe E ficava estudando lá Para o concurso Eu comecei a fazer concurso No meu último período E passei em todos Eu acho que eu fiz 5 tipos de concurso E em todos eu passei E eu pude escolher Qual era a... O trabalho que eu ia querer, né? E aí eu escolhi esse de 40 horas Pelos benefícios e tudo As facilidades, as vantagens E foi muito bom ter estudado Mas principalmente O que me preparou para o concurso Foi a faculdade Foi ter me dedicado E ter segurado com todas as forças Essa bênção Que foi conseguir uma bolsa Porque eu fiz o Enem Fiz o ProUni E aí eu consegui uma bolsa De 100% em pedagogia E o que realmente Me preparou para o concurso Foi ter estudado com toda a garra Ter vivido aquilo intensamente Ter absorvido tudo Todo o conhecimento que eu pudesse Ali na faculdade Para eu saber Que era a minha única oportunidade De conseguir passar no concurso Ser concursada E ajudar a minha família Próxima pergunta Seu objetivo na academia É ganhar peso? Amiga, eu parei de malhar Recentemente E agora eu voltei Fazendo pilates E o pilates não é uma coisa Assim muito para você Ganhar peso É mais para você definir Melhorar a sua postura Então assim Eu estou fazendo pilates Porque eu gosto mais Que todo exercício É diferente Nunca um dia É a mesma coisa Não é uma coisa Que eu tenho que pegar muito peso Que é uma coisa Que eu achava muito chata E é mais assim O peso do meu corpo Mas é muito difícil E eu vou trabalhar A definição do corpo Vou trabalhar equilíbrio Vou trabalhar o meu mental O meu espiritual Vou resolver problemas Que eu tenho Como por exemplo Dor na lombar Eu parei de sentir dor na lombar Desde que eu comecei a fazer pilates E essa corpudinha aqui Eu vou melhorar minha postura E vou ter um corpo definido Que eu acho bonito Eu acho bonito O meu corpo do jeito que ele é E aí eu só quero uma definição Alice, turinhas Tudo durinho, sabe? Para mim tanto assim Está ótimo Eu acho que eu não sou O perfil cavalona Que falam, né? Aquelas mulheres grandonas Não sou Eu tenho mais 3,56 5,57 Não tem como Pego 42 quilos Não tem como secar valor Então assim Eu já me aceitei No meu corpo resiliente No meu corpo magro Mas eu quero magro saudável Magro definido Que esteja assim Tudo ok Então o pilates Foi a melhor opção para mim E eu faço para minha irmã Que ela é profissional de fisioterapia E é profissional de instrução de pilates Então está perfeito Na minha casa 2 dias na semana Eu estou amando Essa nova fase Se as irmãs são minimalistas Ou elas têm vontade de ser Elas não são minimalistas Mas elas consomem Com muito equilíbrio Elas não são gastadeiras Elas têm muito essa mentalidade Que elas não podem estar gastando Se elas não têm algo E eu acho que elas não têm vontade De ser minimalistas Mas eu vou contar com a delas Se elas têm vontade De viver o estilo de vida minimalista Mas eu creio que não Eu acho que elas gostam muito De coisas relacionadas A trabalhos manuais Então elas têm muitas dessas coisas E elas gostam de cor A minha irmã mais nova A minha irmã mais nova Antoinha Ela ama cores A Diana ama tecnologia Então acho assim que E até muita coisa Na casa dela sim Elas não seriam Uma pessoa minimalista Mas também não seriam Uma compulsão por compras Sabe? Pergunta número 8 Não lembro de você falar Do seu pai Você poderia falar Sobre esse assunto? Gente eu não falo Sobre o meu pai Porque eu não tenho Convivência com o meu pai Eu vejo ele raramente Duas No máximo Três vezes no ano Em momentos específicos Mas a gente não tem Uma troca Eles terminaram A minha mãe Quando eu tinha 13 anos E aí não construí Uma relação E até mesmo antes De quando eles eram casados Nossa relação não era Muito assim De conforto Proximal Sabe? Não tenho assim Memórias de conexões Afetivas Então não tenho muito O que falar do meu pai Mas somente por isso Porque eu não tenho Nenhuma questão assim Nenhum problema Eu não entendi O que aconteceu Eu entendi Que ele precisava Viver aquilo Que ele fez uma escolha Entre a família Ele escolheu outra coisa Então tá tudo bem A gente não pode fazer nada A gente não pode Obrigar ninguém A amar a gente E assim Por isso que eu não falo Muito dele Mas se for um dia Necessário falar Sobre isso Eu falo tranquilamente Não tenho problema Nenhum de falar Próxima pergunta É pergunta nova Seu namorado Fica encanado Por você ganhar mais Do que ele No início Meu marido Ficava encanado Por eu receber mais Mas agora Ele não liga mais Porém já faz questão De pagar todas as contas De casa Não Porque eu tenho Uma vida muito simples E a gente Por exemplo Se vai fazer alguma coisa A gente vai sempre Ao jantar Eu ajudo Num Uber Mas é sempre ele Que paga a maior parte Eu acho interessante Eu acho legal O homem Ser o provedor Pagar mais Sabe Contribuir mais Mas o dia Mas o dia que for preciso A minha maior contribuição Eu vou contribuir E ele não tem problema nenhum E eu ganho mais Ele até brinca assim Não vejo a hora De você pegar a terceira cadeira Pra eu poder Largar o emprego E ter uma vida de princesa É claro que é brincadeira Porque eu não quero Nem mais duas cadeiras Eu quero ficar em uma Então ele tem essa consciência Assim que Que eu ganho dinheiro Mas eu não vivo Aquele deslumbre Aquela coisa Minha mulher ganha mais Eu me sinto inferior Não, eu vivo uma vida simples E a gente vive assim De igual Sabe Eu acho que isso acontece mais Quando a pessoa que você tá Tem uma vida muito sofisticada Muito elevada E você tem uma vida Muito mais humilde Assim Isso eu acho que impacta E faz a pessoa Talvez sofrer um pouco mais Mas não é o nosso caso E graças a Deus Mas se ele quiser ganhar Mais do que eu E me sustentar Eu assento Número 10 As minimalistas Que eu conheço na vida real Se tornaram ateias E elas explicam Que chegaram Com o senso Da não existência De Deus E devido ao estudo Sobre o minimalismo Você concorda Ou já ouviu falar sobre isso Amiga Nunca tinha ouvido Falar sobre isso Eu não concordo Mas também respeito Se elas estudaram E chegaram a essa conclusão Isso é uma questão delas Mas eu não concordo Pra mim Assim né Não ia querer pra mim Porque eu sou muito Eu creio muito em Deus Eu sou muito Deus Eu vivo Deus Eu me sinto um milagre Tudo a minha volta Todas as bênçãos Tudo o que O mínimo que seja Pra mim É milagre É coisa de Deus E eu deixo a minha vida E as minhas decisões Tudo nas mãos de Deus Então não teria como De forma nenhuma Um estilo de vida Mudar Esse meu pensamento De não crer em Deus Por causa de um estilo de vida Não Jamais Nunca Nem mesmo É minimalismo Eu nunca cheguei Nesse estudo Nesse ponto aí Sobre isso E nem tenho interesse Porque não é o que eu aumento Eu sou uma pessoa Que tenho fé E creio muito em Deus Sim Próxima questão É a 11 As crianças mudaram Muito após a pandemia Aqui Onde eu moro Se tornaram empregáveis Você percebeu Essa mudança? Como você conduziu a disciplina Na sala de aula? Todo mundo ficou Meio difícil Tipo assim Eu senti um impacto Porque eu estava tão feliz E acostumada Em ficar em casa E fazer o trabalho online Que quando eu voltei Eu senti um pouco de estresse De cansaço E misturado com medo Porque a pandemia Ainda não tinha cessado Totalmente E as crianças Sempre foram difíceis De lidar Algumas Outras são maravilhosas São muito fáceis de lidar Mas isso é tudo Por causa da criação Então eu acho Que se foi difícil Para elas Ficarem em casa Com os pais Que estavam passando Por uma fase difícil Imagina para a gente Que também estavam em casa Passando por você Situações difíceis Foi difícil para todo mundo Eu não vejo Que teve uma mudança Assim De elas estarem muito piores Porque eu já sentia Que estava meio difícil A situação Antes da pandemia Eu lembro de dizer Meu Deus Eu acho que Jesus Estava ocupando Porque estava tudo muito Pesado A convivência O estresse Aquela rotina maluca Estava todo mundo estressado Num pico de estresse E aí veio a pandemia E a cidade ficou sem ninguém Sem nada Aquela calmaria Aquela coisa assim E no meio daquelas mortes Esse sofrimento Meu Deus Sabe Eu senti assim Que já estava ruim Agora está voltando A ficar ruim de novo Que Deus cuide de nós E nos mantenha Com a fé Inabalável Forte nele Para superar todas Essas adversidades Acho que a gente sabe Que isso vai ser Uma coisa Que vai ser comum Vai voltar a acontecer Acho que as crianças Já eram difíceis Por causa da má educação Dentro de casa Tudo culpa dos pais Nunca culpa a criança Porque se uma criança age De uma forma É devida a criação dela Isso é fato Então Furar a bolha Você consegue viver E ganhar bem Com essa profissão Meu vizinho resolveu Colocar música E aí vocês vão estar ouvindo Eu acho Que aí no fundo Espero que não Mas se tiverem Tomara que não tenha Direitos autorais Então eu queria Eu acho que ser Alguma coisa relacionada A isso mesmo Sabe É Estar falando com as câmeras Ter uma conexão Com as pessoas Mas sem sair de casa Porque eu gosto muito De ficar em casa Próxima pergunta O que você consome Em audiovisual No YouTube Em streaming Em canal aberto Canal aberto Eu não assisto Televisão O Google SVT Parei de assistir Há muitos anos E streaming Eu gosto muito De assistir conteúdo Sobre minimalismo Organização de casa Filmes Eu sou vidrada Em filmes Em séries Que falam Sobre Vários Eu não tenho Um gênero específico Eu assisto muito terror Sim, eu assisto muito terror Mas eu assisto de tudo Animação Comédia E Eu amo filme Acho que por semana Eu assisto uns 4, 5 filmes Assim Ok Gosto de séries asiáticas Doramas No YouTube É conteúdo sobre minimalismo Organização Como melhorar A sua Autoestima Alimentação Corpo Conteúntios assim Que vão agregar Mesmo na minha vida A outra pergunta Ela perguntou se eu sou leitora E pra mim indicar livros De alguma forma Que me tocou Eu não sou leitora Eu li poucos livros Um livro Sobre o meu tema Essencialismo Que eu li Que foi digital Não foi impresso Eu não sou uma pessoa de ler Mas eu sou uma pessoa De assistir muito filme E ela perguntou também Se tem músicas E não somente De ouvir música Assim Ouço às vezes Mas não tem aquela coisa De eu preciso ouvir música Pra fazer tal coisa Eu preciso ouvir música Senão meu dia não é o mesmo Não, não tem isso Próxima pergunta Como vai minha saúde mental Se eu já passei por momentos Na sua saúde mental Que não estava bem Pode ficar? Sim, passei por momentos Que eu não estava bem Na minha infância Pra adolescência Questão de separação Dois pais Na minha adolescência Pra fazer adulta Essa coisa do Sair da adolescência Pra fazer adulta Os meus relacionamentos Muitas questões Assim, né Que eu tive Mas agora Eu sinto que eu estou Na minha melhor fase Da minha saúde mental Que é onde eu consigo Pensar antes de fazer as coisas Onde eu consigo racionalizar Onde eu consigo Trazer a razão Em primeiro lugar Antes da emoção E eu consigo lidar melhor Com as emoções Ela tem que trabalhar Muita coisa Mas eu sinto que Hoje em dia Minha saúde mental Tá muito boa Assim, 80% Em comparação Ao restante Dos fases da minha vida Acho que com a idade A gente vai Se equilibrando aí Essa foi a última pergunta Da Elisa E Elisa, obrigada Elisa, sério Eu amei todas as perguntas Achei muito importantes Agora eu vou pra pergunta Da Aline Almeida Qual sua comida preferida? É a pergunta pro vídeo Beijos, beijos É a minha comida preferida Eu gosto de salgados Eu não sou fã de doce Eu não sou formiguinha Doce eu como doce gelado Tipo sorvete Mousse Mas eu não sou formiguinha não Eu gosto de salgados Eu gosto de um churrasco De picanha Eu gosto de uma coxinha Eu gosto de uma pizza Uma lasanha Coisa assim, sabe? Essas são as minhas comidas favoritas E eu gosto de comer Mas não como muito também Que eu encho rápido A Raquel SSA Você tem planos de se casar no futuro E ter festa Porque seria linda Sua festa minimalista Seu vestido Eu tenho planos de me casar Mas não tenho planos de ter festa Eu quero casar no civil Vai ter um vestidinho minimalista Com certeza Mas em vez de fazer festa Eu quero viajar Eu quero pegar esse dinheiro E viajar Curtir eu, meu marido E esses sempre foram os meus planos Mesmo antes de conhecer o Lucas E a última pergunta Da Carol Salles Você possui religião? Frequenta alguma igreja? Beijos Beijos, Carol Não, eu não tenho uma religião Eu cresci na católica E um tempo eu fui testemunha de Jeová E um tempo eu fui na evangélica Mas assim, pra mim Eu tenho fé Eu sou crente Eu creio, né? Eu creio em Deus Eu tento ter a minha conduta E fazer as coisas dentro da minha casa Voltadas pra Deus Pensando em Deus O que Deus espera de mim Mas eu não sou Não tenho uma religião específica Não frequento a igreja E é isso Gente, Elisa Meninas todas Que fizeram esse vídeo acontecer Muito obrigada Se vocês quiserem Que tenham parte 3 Deixem suas perguntas aqui Que eu faço Teve uma amiga que falou Que podia ser até um quadro semanal aqui Respondendo perguntas de inscritas Mas eu não quero que fique uma coisa assim Muito repetitiva e chata pra vocês Então façam perguntas Que eu vou acumular aí as perguntas E eu trago o mês que vem Em setembro Um... Respondendo perguntas Se tiverem Beijos de perguntas Um beijo Obrigada por tudo Até o próximo vídeo Tchau